Santos, cidade fantástica, relíquia, pedra preciosa que São Paulo oferece ao Brasil. Versos, melodias e crônicas criam e recriam tua trajetória, trazendo de volta o passado, carregado de histórias, para ser conhecido, respeitado e enaltecido. O mar, em torno de ti, te abraça, enlaça tuas praias de belos jardins orladas e as montanhas majestosas enfeitam e completam teu cenário de beleza. O pôr do sol, caindo, mesclando as águas turvas do estuário e o alvorecer, iluminando os caminhos que levam ao mar, retratam o cotidiano. Navios, barcos com velas ao vento, partindo e chegando, e eu, como marujo sonhador, vejo passando a madrugada nesta bela ilha de tantos encantos. A vida, como partitura mágica, enche de sons a beira-mar. Eu a subiu do vento entre as folhas das árvores, o bramir das ondas espumando, rebentando e espraiando na areia. Cantos de amor com serestas dos apaixonados, gritos infantis na angelical alegria e a revoada dos pássaros com seu canto saudando a luz matinal. Brascubas, com certeza, dela se encantou e com seu recôncavo abrigo em porto seguro a transformou. Braços abertos para o mar, abriga todos os povos que por aqui vêm, recebendo e transportando riquezas, sendo hoje o maior porto da América Latina. Centro velho, belo recanto, que hoje estamos a alegrar. Nas tuas esquinas, momentos históricos viveu. Cada detalhe com mãos de artífices esculpido vão mostrando fatos, enredos para não esquecer. O sal das minhas lágrimas, a voz do bento, tudo me traz à lembrança a cidade que tem seu nome escrito no cais. Santos, minha cidade hospitaleira e sem fronteiras, beirando apaixonada a serra e o mar.